Hoje é sexta-feira, fim de semana à vista, e no Viva Bem de Hoje, Márcio Atala explica se o álcool realmente engorda. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Sexta-feira tem happy hour, tem o fim de semana cheio de grandes refeições. E a pergunta é, o álcool, ele realmente faz engordar? Qual tipo de bebida alcoólica engorda menos? Esse tipo de pergunta eu recebo muito. A primeira coisa que a gente tem que observar é o teor alcoólico dessas bebidas. Então, quando você vai beber uma cerveja que tem 5, 6% de teor alcoólico, você sabe que não é uma grande quantidade de calorias, porque cada grama de álcool tem 7 calorias. Quando você pega uma cachaça, um uísque, uma vodka, quase 50% de teor alcoólico. Isso significa que você vai ter ali uma grande quantidade de álcool, e se você tem muito álcool, você tem muita caloria. O fato é que quando você opta por uma bebida com menor teor alcoólico, você tende a beber mais. Então, se você escolher uma bebida com menor teor alcoólico, não abuse na quantidade. Se você escolher uma bebida com maior teor alcoólico, evite algumas combinações, como adicionar açúcar, que é o caso da caipirinha. Tá bom? Beba com moderação, aproveite o seu fim de semana e aproveite para fazer algum tipo de atividade física. Segunda-feira a gente está de volta.